Acho que é tarde pra dizer Mas se não disser Como vou saber Como vou saber Você é a calma da minha alma É o sonho do meu sono A luz que me seduz Nesses dias tão escuros Tão escuros Você é a chuva do deserto Amanhe sempre por perto Amassando o paraíso Você é tudo o que eu preciso O que eu preciso Mas se a tempestade inevitável E nosso tempo já se for ruim Que venha Se a tempestade inevitável E nosso tempo já se for ruim Que venha Pra dizer Mas se não disser Como vou saber Como vou saber Você é a calma da minha alma É o sonho do meu sono A luz que me seduz Nesses dias Nesses dias tão escuros Tão escuros Você é a calma da minha alma Você é a chuva do deserto A mãe sempre por perto A mãe sempre por perto Amassando o paraíso Amassando o paraíso Você é tudo o que eu preciso Que eu preciso Mas se a tempestade inevitável E nosso tempo já se for ruim Que venha Se a tempestade inevitável E nosso tempo já se for ruim Que venha Que venha Que venha Que venha E quem sabe um dia Rebombremos Dia de sol Pra nós Horrores Oh, 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 yeah Oh, 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 oh